Olá! A frase dos meus dias tem sido, a única coisa que é permanente é a impermanência. Tenho passado por muitas mudanças, né? Quem acompanha aqui o trabalho, já recebi muitas mensagens das pessoas que, ah, ele tá mudando alguma coisa, tá diferente, eu precisava fazer um comunicado a vocês, sim, que a gente vai ter mudanças, a vida, ela tem alguns ciclos, né? Então eu queria muito compartilhar com vocês que existem alguns ciclos que vêm, têm a sua função e depois eles vão. E sempre que a gente tem uma mudança, dependendo do grau dessa mudança, a gente tem muitos desafios, porque é muito interessante que ao mesmo tempo que pra mim, nós somos seres, né? Que estamos aqui, espirituais, tendo uma vida terrena, a gente quer se fixar na matéria, né? A gente quer acreditar que tudo que a gente tem aqui é fixo e permanente e que vai durar pra sempre. E muitas vezes, né? Eu trago aqui como uma reflexão, quantas coisas, às vezes, você precisa mudar e por essa visão de que as coisas não podem mudar, que a mudança é difícil, a mudança mexe com a nossa vida, mudança mexe com toda a estrutura, mas às vezes, aquela mudança traz uma perspectiva que você nunca ia conseguir ver se você não mudasse e é árduo, né? Então, pra mim também tem sido um processo bastante desafiador, toda mudança que eu tenho vivido agora, mas dizer pra vocês que tudo tem um sentido maior, né? Pra mim tem um significado. Então, gostaria que vocês acompanhassem, porque daqui a pouco vocês vão saber das novidades, do que está acontecendo, o que está mudando e com certeza o meu caminho, o meu processo é de servir, né? E como servir é o vício do ser? Eu tomei isso pra mim como uma coisa muito profunda, né? Num trabalho de psicologia transpessoal. Pra eu estar servindo, aquilo tem que fazer um sentido e tem que estar me motivando, né? E me levando a me conhecer cada vez mais também. Então, a gente vai ter algumas mudanças aí nesse sentido. Continua seguindo aqui, que eu vou contar pra vocês em breve os próximos passos e que vocês possam seguir comigo se ainda fizer sentido, né? Que você esteja à vontade pra escolher os seus caminhos. E se você quiser estar comigo nessa nova jornada, nessa mudança aí de vida, vai ser uma alegria muito grande também poder estar compartilhando tudo isso com vocês, tá bom? Um super beijo e acompanhe que aí vocês vão ficar sabendo o que será que será que vem por aí. Um beijo, pessoal!